O Salvador, desprezando as contas, pela sua pobreza, a Jesus vos destes com ardor e firmeza, bem merecestes ter com amor. Em nossos braços, o Salvador, do peço sois glória para os mucitanos e depois grandeza dos italianos, bem merecestes ter com amor. Em vossos braços, o Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos bem esta Eucaristia, em honra da Santíssima Trindade, em louvor a Santo Antônio, precisamos reconhecer a nossa necessidade do perdão de Deus. Com toda confiança, cantemos, colocando diante dele o nosso arrependimento. Como uma ovelha perdida, pelo pecado ferida. A nova oferta e nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Recebe-se a vida nova, nova família Que celebramos aqui tem lugar Tua bondade me confatura É só saber reunir, partilhar Oh, recebe-se, Senhor Oh, recebe-se, Senhor Oh, recebe-se, Senhor Oh, recebe-se, Senhor A mesa santa que preparamos Mãos de excelência